Satisfação estar de volta nos trabalhos dessa comissão. Apesar de não ser membro, V. Exª bem sabe que eu tenho sido ativo nesse tema, inclusive integrando a Frente Parlamentar Mista, presidida pelo senador Álvaro Dias, do Congresso Nacional, estou como vice-presidente dessa frente, em defesa da volta da prisão após condenação em segunda instância. Isso é algo que a população brasileira já espera, pelo menos desde a decisão do Supremo Tribunal Federal por estreita margem, é bom lembrar, de 6 a 5, em novembro de 2019. Acho que isso é muito bom lembrar porque acaba com qualquer argumento, por exemplo, de cláusula Petra, porque se fosse cláusula Petra, como poderiam cinco ministros do Supremo Tribunal Federal votar contra uma cláusula Petra? Aliás, tendo inclusive o próprio Supremo pronunciado reiteradas e divergentes vezes ao longo da sua história acerca deste tema, que agora vem para a Câmara deliberar e o Congresso Nacional tratar. Eu gostaria apenas de deixar aqui muito claro, Sr. Presidente, o meu registro, de que quero confiar de que esse acordo realmente vai ser feito para votar na semana que vem. Porque não podemos virar mais um ano sem aprovação nessa Câmara, de ficar feio para todo mundo, inclusive para quem é contra. porque esta Casa precisa se pronunciar sobre um tema que é da sociedade. Nós representamos a sociedade, estejamos de acordo com ele ou não. E, em virtude disso, desse acordo construído para que não haja na semana que vem obstrução, que se possa votar e, portanto, nenhum pedido de vista no dia de hoje, entendo que é possível, então, adiarmos essa discussão por mais uma semana, haja visto que já foram dois anos, mas não podemos deixar de lembrar que cada dia de atrás nessa discussão significa um criminoso potencialmente solto, um bandido que deveria estar preso andando pelas ruas, sem falar naqueles que já foram condenados lá atrás e que foram soltos e que hoje, se não poderão voltar a ser presos, a depender do que for aprovado por esta comissão e, depois, pelo Congresso Nacional, pelo menos deixarão de debochar do cidadão brasileiro com uma decisão profundamente equivocada do Supremo Tribunal Federal lá atrás. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui, então, o nosso voto de confiança de que saia esse acordo para que, na semana que vem, todos nós possamos, de uma vez por todas, apreciar esse tema e levar mais tranquilidade ao povo brasileiro, não apenas, aí, sob o meu ponto de vista, da questão da segurança pública, mas, principalmente, da responsabilidade que este Parlamento tem em representar as diferentes visões da sociedade brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL